Oi! Antes de começar a gravar esse vídeo, deixa eu só buscar a minha comida que tá lá embaixo. Acabou de chegar e o Johnny vai ficar aqui com vocês. Johnny, fica aqui com eles, que o pai já vem. Há boatos de que ele chora quando eu saio. Vamos ver. Pera. Tchau, Johnny. Fica aí. O pai já vem, tá? E aí, cara? Chorou? Fala, família Johnny. Chorou de saudade, cara? E aí, família? Já não chorou ou não? Comenta. Ok. No vídeo de hoje, mano, eu comprei alguns ovos de Páscoa pro Johnny comer. Não entendi nada. Antes eu tinha um só, que era o que tava guardado aqui no meu quarto. Só que aí, mano, eu falei, putz, por que não dá mais pro Johnny, né? Ó, era esse aqui. Esse daqui é sabor o quê? Carne e leite. Isso existe, mano? Carne e leite. Meu Deus, deve ser horrível. Eu gosto de carne com leite. Foca, câmera. Olha o meu filiperama, mano. Ele fica ligado o dia inteiro. Só porque eu gosto de ver as imagens quando eu passo aqui. E às vezes, quando eu quero sentir mais nostalgia, eu ligo o som aqui, ó. É baião. É rodeio. Não desse, né, especificamente. Tem uns que eu prefiro mais. Deixa eu trocar. Eu não tive o Nintendo 64, então não tem nenhuma nostalgia dele. Então sai daqui agora. Sai, sai, sai. Olha a minha placa de 10 milhões onde tá, ó. Do lado dos meus brinquedinhos do Gorillaz. Vocês sabem o que é Gorillaz? Provavelmente, né? Enfim, aí temos aqui... Ó, o jeito que ele já vem, ó. Ele ouve o barulho do saco e já vem. Esse daqui é de churrasco. Mais um aqui. E o último, que eu acho que é de carne também, mano. Só que esse é carne pura. O outro é carne leite. Carne também. Vermelhinho. Johnny! Não é agora, filho. O pai vai colocar um lugar aqui, algum suporte. Primeiro acende tudo. Acende a luz! Acende tudo! Acende a luz! Ok? Churrasco. Vê pela cara. Ó, o que ele se interessar mais, eu dou. Ó, quem enfiou a cara inteira já no churrasco. Espera. Carne e leite. Ele também. Ele enfia a cara em todos, mano. E o último, carne. Qual que você quer, moleque? Carne, ele nem enfiou a cara. Então, eu seleciono, Johnny. Eu sei o que é melhor pra você. Vamos abrir primeiro esse? De leite? É, parece que ele gosta, mano. Olha. Ô, cara, você quer ovo de páscoa? Mano, eu ganhei muito ovo de páscoa essa semana. Acho que foi uns oito ovos de páscoa da Cacau Show. Nem agradeci. Tô agradecendo agora, Cacau Show. Obrigado. E agora, depois de ter comido tudo isso, mano, vai pro Johnny. Nossa, eu nunca comi tanto ovo de páscoa na minha vida. Eu juro por Deus, mano. Comi praticamente todos sozinhos. Alguns eu dei, né? Mas a maioria eu comi sozinho, mano. Não aguento mais, é tanto chocolate. Eu não sei se é chocolate. Não deve ser tipo chocolate pra cachorro. Deve ser tipo petisco, sabe? Um bagulho salgado, inclusive. Nossa, ainda bem que cachorro não entende nada, mano. Você vai ficar muito frustrado. Ó, eu nunca vi como é que era um ovo de páscoa de cachorro, mano. Acho que nem existia. Essa deve ser a primeira páscoa. Johnny, calma, velho. Hum, interessante. Ele vem dentro de um bagulhinho. Olha. Nossa, é grande até, mano. Olha isso aqui. Ó, Johnny. Calma, mano. Calma, velho. Pera. Você vai... Johnny, o pai vai te dar, mano. Calma. Nossa, ele tá sentindo o cheiro. Tem muito cheiro de petisco de cachorro mesmo, mano. Olha a surpresinha que vem, família. Johnny, espera. Deixa eu mostrar primeiro. O brinquedinho que vem. O brinquedinho que vem, mano, é mais petisco. Johnny vem muito petisco aqui, moleque. E um cartãozinho também. Que cartãozinho que é esse? Tá, desejando boa páscoa. Tá, lê, Johnny. Boa páscoa. Vou te dar um pedaço. E a gente vai ver quanto tempo o Johnny vai demorar pra comer esse pedaço. E aí no final de todos eu vejo qual que ele mais gostou. Deixa eu ligar o cronômetro. Olha, ele tá louco, mano. Nossa, esse cachorro tá louco. Parece que usou... Não, não. O petisco é tipo a droga do cachorro, mano. Ao mesmo tempo que a comida dele é a droga dele. Igual o ser humano, né? Quando vê, tipo, um bagulho com muito açúcar. Pode ser a nossa sobremesa ou pode ser a nossa droga também. O que eu tô falando? Olha que doido. Olha aqui, mano. É tipo um ovo de páscoa. Pera. Parece chocolate mesmo, mano. Pé. Johnny, espera. Deixa eu mostrar. Não, calminha. Enfim, família. Não tá focando, mas confia em mim. Parece ovo de páscoa. Dá pra ver, né, mano? Quanto que eu dou pra ele comer? Deixa eu ver. O foda é que ele vai pegar e vai sair correndo. Tem que ir atrás dele, mano. Johnny, para. Para. Pera. Controla. Eu vou dar... Ó, eu reparti no meio e vou pegar metade, ok? Ô, seco! Essa metadinha. Puta, mas é muito, né? Porque daí se eu der três coisas dessas pra ele, é muito. Então, metade da metade da metade. Beleza. É isso aqui. Vou botar aqui e vou dar play no cronômetro, hein, moleque? Ó, calma. Três, dois, um. Foi. Começou. Vamos ver. Tá gostoso, filho? Pode comer normal, tá? No seu tempo, mano. Eu não vou pegar não, viu? Relaxa. Porque às vezes ele fica ansioso de... Ó, preciso comer rápido, senão ele vai roubar. Não, Johnny, eu não tenho nenhum interesse em roubar, não. Ok. Já? Quanto tempo? Nossa, 20 segundos. Ok. Foi tudo. Assim que ele der a última bocada, eu paro. Ainda tem um pouquinho aí. Nossa, Johnny, não. Aqui, ó. Tem esse último. Parece um hambúrguer, mano. Ok. Carne e leite. Nossa, mano. Nossa, mas deve ser uma delícia pra ele, olha. Ok. Comeu tudo em 44 segundos. Boa, Johnny. Então só anota pro ovo de Páscoa de leite e carne. É quanto? 44 segundos. Agora, qual que ele mais gostou foi... Johnny, não é pra roubar o que tem aqui, filho. Mas é pouco, tá? Senão vai dar a diabetes. Nem é doce, mas vai dar. Tem que inventar doença pra cachorro. Próximo, então, moleque. É o de carne, tá? Não, 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 não. Churrasco. Carne foi o que ele menos gostou. Ele falou, não é muito simples. Esse ele gosta. Ele vai enfiar até a cara lá. Aparentemente, ele é igual ao outro. Nossa, é igualzinho, mano. A cor é exatamente igual ao outro. Ó, olha aqui, ó. É pretão, igualzinho. Deixa eu ver o cheiro. Calma aí, Johnny, que você tem sua análise como cachorro e eu tenho a minha como ser humano. O cheiro. Ah, é um pouquinho mais forte, tá ligado? Qual que é o presente desse? Deixa eu ver. Nossa, meu Deus do céu. Eu não acredito, mano. Três baguizinhos, mano. Uma surpresinha. Três coisinhas, ó, mano. Vamos lá. O que eu faço aqui? É metade da metade. Aqui, ó. Não, tá grande ainda. Eu vou dar esse pedaço aqui. Tá um pouco menor. Esse, então, é o churrasco, né? Cronômetro. Caralho, tô levando a sério a competição, né? Pera, Johnny. Ô, moleque, você tem que esperar um pouco. Você tem que esperar um pouco. Mas espera, pelo amor de Deus. Vamos ver esse. Fica aqui, fica aqui no seguro. Três, dois, um. Comecei. Vamos ver quanto tempo. Olha, tá gostando. Nossa, esse parece que tá um pouco mais duro, né, filho? Nossa, tá uma cascona dura essa. Mas vai na calma, vai na sua. Quantos? 14. Tudo bem que, como ele já acabou de comer, na teoria, ele vai demorar mais pra comer esse, né? Não sei se essa competição tá meio parcial. Ou é imparcial que fala? Não sei, mano. Eu vou pegar um pedacinho, eu tô achando, né? Acho que eu vou pegar um pedaço, cara. Me dá um pedaço. Depois o cachorro morde aqui de novo a minha boca, eu não sei porquê, né? Onde que é? Qual que é o negócio mesmo? Aqui, ó. Nossa, mano. Foi um pincher. Me mordeu na boca, quis me dar um beijo. Eita, ó. Ele já gostou mais do outro já, mano. Passou mais tempo. Um minuto e dez, filho. Nossa, ainda tá tudo isso aqui, mano. Será que eu dei um pedaço maior pra ele? Eu acho que não. Acho que não. Se fosse tão bom quanto o outro, você estaria comendo mais rápido, né, filho? Meu Deus, se não quiser comer tudo, não precisa, tá? Isso aí já equivale a uma semana de xixi, beleza? Não responde. Não responde. Meu Deus, Johnny, acho que você não tá aguentando mais comer, velho. Rapa o prato, mano. Pronto, deu, já. Nossa, dois minutos e dez. Dois minutos e dez, Johnny. Ok, filho. Vamos pro último ou você não tá aguentando mais? Deixa eu ver como é que tá a sua barriga. É óbvio que ele aguentando. Não sei nem por que eu pergunto. O cachorro não tem fundo, mano. Ele não tem fim. Puxou pra quem, cara? Pra mim que não, né? Porque eu sou magro. Olha essa barrigona dele. Olha, barriguda, hein? Barriguda, hein, cara? Fazer exercício depois. Nossa, vocês ouviram ele arrotar? Sombrais. O último agora, mano. De carne. Eu vou dar um pedacinho pequeno pra ele. Ó, nem sei se ele quer mais, ó. Quer. Quer. Ele sempre quer mais. Esse tem surpresinha também, Johnny. Será que vem o quê? Um fidget spinner? Ó lá, ó lá. Vamos ver a cor. Todos são iguais. Todos têm a mesma cor. Ó lá. Mesma coisinha de sempre. E qual que é a surpresinha? Vamos ver. O que que temos aqui? Sempre esse cartão, mano. Johnny, lê, vai. Então vai lá, lê. Mais petisquinho. Aqui, ó. Esse daqui tem um monte. Ele tem um saco cheio desse petisco aqui. Deixa eu ver o cheiro. Nossa, esse daqui parece esterco, mano. Você gosta de comer bosta de cavalo, Johnny? A metade. Ô, mano. Tem muito cheiro de esterco isso aqui, velho. Ok. Aqui. Eu não sei se tá grande, hein. Não. Tá no mesmo tamanho dos outros. Vamos lá, filho. Zerei o cronômetro. 3, 2, 1. Comecei. Bora. Vamos ver. Aqui. Come na paz. Com calma. Esse tá meio duro também. Ele tá com dificuldade de... De morder, eu acho. Quer que o pai ajude? Olha, ele tá nem conseguindo morder. Ele não consegue... Ele não consegue, mano. Parte no meio. Peraí, filho. Deixa o pai, então, partir em dois. Quer que parte... Tá puta. Deixa o pai partir em dois? Filha da mãe. Johnny, volta. Johnny. Moleque. Johnny. Johnny. Vol... Johnny, volta aqui. Johnny. Johnny. Ô, moleque. Peraí, mano. Eu não vou pegar, não. Só vou filmar. Ai, filho. Nossa, ele não quer esse, mano. Acho que ele tá cheio, tadinho. Meu Deus, nem sei quanto tempo tá, mano. Mas já deve ter passado de um minuto. Filho, você não tá aguentando. Tá. Dá pro pai, então. Chega. Depois o pai te dá. Chega, chega, chega. Depois o pai te dá, tá? Ok. Esse aqui nem conta. Ó. Um minuto e meio. E ele nem aguentou comer. Então, Johnny. O ovo que você mais gostou... Fala. Qual que foi, mano? É, esqueci. É carne com leite, né? Eu vou guardar. Tá tudo aqui. Eu vou dar pra ele amanhã. Não. Hoje já comeu demais, mano. Já comeu demais. Chega. Ainda tem outro presente pra ele aqui, que é um ossinho, ó. Nossa, esse ossinho, ele adora, mano. Tipo, ele esquece da vida. De tanto comer esse ossinho. Ah. Foi tomar água. Ah, tá óbvio, né? Filho. Dá tchau, então. Dá Feliz Páscoa pra todo mundo. Por que eu fico conversando? Então, deixa eu ir embora. Feliz Páscoa pra todo mundo. Que vocês comam muitos ovos de Páscoa. Muito chocolate. Muito... Muita coisa gordurosa. Mano, não tem problema. Um dia só, não tem problema. Só não faz igual eu, que fico uma semana comendo isso. Ou faz também, né? Você que manda no seu corpo. Tô indo embora. Família, um beijo pra vocês. Até o meu próximo vídeo. E tchau. Eu vou pro céu, galera. Tchau.